Eita! FALA MEU DEU DO SÃO! Jesus Cristo em poder! Ele entrou! Ele entrou! Ele entrou! Ele entrou! Meu Deus! Ei, Felipe! 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 Faz carinho nela! Faz carinho nela, mano! Faz carinho nela, Rudi! Faz carinho nela! Alisa o cabelo dela que ela fica de boa, pô! Alisa o cabelo dela! Tu fica sem óbvio! Faz assim na cabecinha dela! Ela tá bem! Pronto, agora o fogo apagou! Vou jogar ele aqui, ó! Bota aí, bota aí! Eu dei onde você é! Eita! Eita que ela tá p***! Segura, maluco! Que tá doente, mano! Cumpade! Bora! Bora! Ela tá atacando o shuriken no Rudi aqui, ó! Ele ficou bem pequeno de novo, bichinho, mano! O Rudi virou uma boneca, ué! Uma boneca? Virou! Peguei ele aqui, ó! Vou tacar no fogo! Cadê? 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 Tá na minha mão! Deixa eu ver! Ué! Ele saiu da partida, sei lá! Saiu, saiu! Vem, rapariga! Aí, ó! Amigo da p***! Só mais seis, ó! Tudo isso? Ela tá aqui? Eu tô sem... Eita, velho! Agora que o bicho vai pegar, mano! Eu também tô! Vai, 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 sai! Tem que subir pra pegar a mulher aqui, lá em cima! Aqui, ó! Peguei! E ela? Pega a madeira primeiro! Que parana! Tem que ir atrás de... Achei! Arreia ela, f***! Ela arreia queimando! Que eu peguei pra botar a madeira! Ele quase pegou, né? Eita! Ela! Ela tá muito rápida! Ela! Ela tá muito rápida! Me ajuda! Aaaaah! Alan! 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 Vou queimando a boneca aqui! Alan, na porta! Sou eu, sou eu aqui! Alan, não queira ser apegado por ela! Ela tá muito rápida, Alan! Mano, ela tá em choque, viado! Mano, em choque tá eu, mano! Você abre um recrutamento agora pra polícia do choque, eu entro! PIA DA BOSTA! Vamos fazer assim, eu vou pegar uma boneca, e tu pega a boneca encapetada pra queimar! E a gente anda junto! Se ela vem pra cima, ela pega a minha boneca! É, né? Por que que eu não pego a boneca normal? Mais ou menos! Mais ou menos! Não é o mesmo punch que vai tá andando lado a lado? É! E aí? Vamos embora! Começa não! F*** eu, Alan! F*** eu! Vai me pegar nu! F*** eu, Alan! 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 Você é uma boneca! Ela pegou a minha boneca agora! Alan! Tu é um filho de uma p***, sabia? Tu é um filho de uma p***! Eu? Tu que devia se f***er, meu irmão! Não é eu! Deixa eu pegar, me lascar aqui no fogo de novo! Só chegar aqui no fogo, pô! Alan! Tem como tá acender o fogo aí não, pô? Eu tô sem madeira! Tem que achar madeira! Vai pegar no meu pau aqui! Olha que grita, grita! Quero ver quem quer matar ninguém nessa p*** aqui agora, sua desgraçada! Cadê uma boneca, mano? Que eu não tô achando nenhuma! Tá aí, por aí! Ai, vai! Me pegou! Ai, pegou! Aproveitava pegar pau! Assustou não, ó! Não, eu vi ela vindo na minha direção, não já sabia que ia me assustar! Bicho é o meme, hein! Olha, acendeu aí! Tem como pegar a tua boneca, como boneca? Que? Quer pegar uma bonequinha naquela pequena, pra tu? Pra tu... Né? Ei, mano, acho que agora os bonecos tão tudo lá em cima! Depois dessa aqui, tem que sobra essa desgraça, essa porta se você estiver sozinho, viu? Olha o mini Alanzinho, cara! Continua gordo, mano, vai! Ai, tem que acender o fogo! Peguei, 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 peguei! Tô voltando, tô voltando! Ai, vem ela, aqui, ó! Apertar a tua mão! Aí, ó! Pronto! Ó, dá medo aí! Isso é medroso! Oxe, oxe, porra de medo! Vambora! Meu Deus, eu preciso de uma boneca colorida! Uma boneca branca! Uma boneca! Ai! Doeu ou foi? Oxe! Eu tô com a boneca na mão e ela me pegou! Vê de pegar a boneca! Ela tá tão puto que ela tá mais nem ligando! Ela pega a boneca e te pega também, tá ligando? Mancho, as bonecas tem pretão tudo lá em cima mesmo, viado! Não, não vê não, não vê não, não vê não! Todos perderam para as trevas! Não acredito não, mano! Vai tomar no c**o! Vai tomar no c**o! Que deselegante! O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Vambora, vambora! Já peguei, já peguei! Sobe, arrumando, subi logo nessa porra aí! Pegar a madeira lá de cima pra não precisar ficar gastando de barro! Tem três pessoas agora! É só os três pegarem a bonequinha lá e levar pra lá e queimar em uma madeira só! Vai! Ah, miserável! Peguei a chave do porão! Tô com essa chave tudinho, viu? Desenvolvimento aqui é rápido! Desse porrude! Agora é o seguinte! A meninazinha branca aqui! Ela tá p*****! Imagina um carro... Um Celta 80 km por hora e uma Ferrari 80 km por hora! Quem chega mais rápido? Seu c**o viado! Vai, como é que? Ué! Tá dizendo que pode meter na minha... É o que? Pode o que? Pode meter na minha esposa! Come a bunda da tua mulher! Come a bunda da tua filha! Come a tua bunda! Pega a bonequinha preta aí! A bonequinha preta aí! Aí ela vai vim aqui a outra! Eu me f***** sozinha! Pega aqui! Pega aqui! Pega essa aqui logo! Pega! Pega! Ela te pegou! Quase! Mano! Ela tava do meu lado! Pega a boneca preta! Vou pegar aqui essa p*****! Bora que vou descer pra queimar! Fecha a porta viu! Entrou aqui e fecha a porta! Esse é o segredo! Cada um queima de uma vez! Meu irmão tá é viada! Quer saber na hora de sair daqui! Deixa a porta aí Felipe! Mas não, não, não! É isso mano! É isso mano! Felipe se meter a boneca no fogo! A menina fica assim! E se comer ela! Como assim meu irmão? Vai 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 vai! Despenna lá! Despenna! Despenna! Aproveita o pau! Calma! Não corre pela casa não! Saiu lá! Tô! 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 Agora é nós dois! Vô de agora nós tem que ir! Não tem que se f***** não! Rude agora é! Não pô! Deixa ele lá pô! Paguei! Vai Rude! Ai! Vamos embora então! Aproveita! 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 Achei um! Achei um! Tô esperando aqui! Cuidado aí Rude! Vem me! Vem me! Vem que eu vou assim! Pode vim! Nem voltei! Cuidado! Me pegou! Vem! Vem! Desce Rude! Desce rápido! Vem aqui ó! Vai! Vem! 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 Peguei! Vem! Vem! Sai fora! O Jep tem um câncer com a dor aqui não, mano Vambora, vambora Eu mereço Vambora queimar essa porra Nossa senhora Rudi 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 Capete... Capete nada, viado Só pegou Rudi duas vezes, pô, tá tão p*** Sai, Capete Sai, Capete Capete vai sair Capete vai sair Rudi saiu do jogo de novo Vambora 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 Capete ela atravessa até as parede aí, mermão Ela tá ali ó Ela tá vindo Ela tá subindo, tá subindo, tá indo pra ir Fudeu Vem, 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 vem Aaaaaaah Ch** Agora é o final do final Ei Rudi fala com o cara do carro aí primeiro antes de ir embora Ó, o seguinte, o bagulho vai ser o seguinte A gente vai entrar, vamos botar pra subir E vamos sair Fechou? Já já você volta aqui pra pegar a gente Pega a chavei, pega a chavei Cadê? Você pegaram as bonecas? Saiu correndo Você não pegou a boneca? Não Peguei boneca não Cadê o Rudi Marombinha boqueteiro, véi? Eu não sei onde eu tô não, véi Se f***u Pois abre as portas pelo menos das outras portas ali e ela, mano Abre aqui Abre aqui Abre aqui Vai Rudi, ataca essa bonequinha Com medo, véi Bora, bora Rudi, bora Vai na frente, tu tá com a boneca, mano Tá com a boneca, tu tá com a boneca Você tá com a boneca, Rudi Eu acho que eu vou sair do meu parceiro A partir daqui não tem mais na vida não, viu? Eita, precisa de madeira pra queimar, Rudi Eu tenho madeira, eu tenho madeira Oi, bote pra queimar, meu irmão Cadê o Alô? Vem logo pra cá, Alô? Meu irmão, lembra o que ela falou? Ele chegou aqui, ele queimava a boneca e saiu correndo Bota essa folga aí pra torar, bota Pau no c*** do Alô, vai Vai, 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 vai Vai Gente Ela tá p*** atrás de mim, mano Vai, vai, bota outra aí Fora Dourado Eu tô com medo disso aqui, filho Ele é mais c***o ainda Vai ela, porque tu não aproveitou o fogo, ela Viçando, mano E ela, tu é burra, mano Agora ela tem que pegar outros paus Ainda bem que ela não entra aqui, mano Mano, são quatro bonecas, velho Aqui, ó Abre a boneca, abre a boneca Vai, aproveita, aproveita, aproveita Vai, 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 vai Bufela, bufela Vou jogar uma boneca colorida lá embaixo Pra eu jogar aqui, ó Cadê a boneca, cadê a boneca, cadê a boneca Cadê a boneca, cadê a boneca, cadê a boneca Pronto, tá, bate Ih, rapaz, vou fechar a p*** Pô, pra nem eu sei Eu tô com a boneca na garantida aqui, já Ainda bem É os amigos, né É os amigos, né É, meu amigo Agora que não tá faltando duas, meu irmão É pau no c*** de qualquer um, meu irmão Agora que o bicho pega, meu irmão Vai, 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 vai Eu já fui, já subi, já Um monte de subir, eu só p*** não subi, não Eu tava aqui embaixo, velho Vai, tem um pau aqui, tem um pau aqui Eita, pega um pau aqui, ó Pega um pau aqui, hold Eita, pega um pau aqui, ó Pega um pau aqui, hold Agora é hora, a gente tem que pegar só duas, velho Só duas, vai Duas e sai voado mesmo Sem tempo pra pensar Achei uma, achei uma Achei nenhuma Puta merda Alan, não coloca Fica só lá parada, ó Então vou ficar no quartinho aqui escondido Fica lá, escondido lá Beleza Ah, ela me pegou Não, ela entrou Eu tava descendo, ela me pegou A boneca tá aqui embaixo Eu tô seguindo a boneca que caiu da minha mão Ela tá subindo, ó Subiu Tá no primeiro andar Tô procurando a bonequinha Achei, achei 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 pretinha Cheia de mania Cadê, tu acha que tu tá com outra não? Não, não Eu gosto de pegar na rosa, né Fala meu Deus do céu Jesus Cristo em poder Ela tá encasada Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, galera Manda elas atrás de mim Mano, falta só mais uma, velho Parece que ia pegar alguém mesmo Se não seja eu Eu sou filha da puta pra caralho Meu amigo, ela ativou Caioquinha aumentado cem vezes, velho Eu acho que não tem mais bonequinha naquela rosa não, viu E é uma que tá correndo no meio da casa aí desesperada, velho Rude, que é uma dica? Ela não vem aqui não Ela veio Tá indo Tá indo Ela tá lá dentro, viado Rude, para de abrir essa porta, hein Dá pra eu ver que pra ela abrir essa porta do negócio lá Bicho, eu tô bem na hora Não, mas aqui eu não vou entrar não, velho Ela tá na minha frente Rude, vai-se embora, Rude Rude, vai-se embora, Rude Alan, me recupera, Alan Ela tá muito f*** Mancha, ela tá correndo aqui Ela tá f*** Meu Pegou todo mundo? Velho Não acredito Eu não estou suportando mais Check this out of the house Porra, de novo Achei muito legal Achei a primeira chave Já abriu essa Essa vida a gente passa, galera Cara, jogou a boneca tudo aqui a boca Pronto, agora traz a desgraça Agora Porra, que que tá todo mundo com a boneca na mão já? Poxa Processão, né? Processão, né? Eu, hein? Pegou o Alan Ela tá aqui Tá descendo, vai descer Desceu Eu acho que ela pegou alguém Vem logo pra cá, Rude É, vem logo pra cá, Rude Pra cá, pra baixo Procurei A entrada Ô, Stephanie Ô, Stephanie É cara demais Ê Parabéns 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 Quem abriu a porra da porta e não fechou Filha de uma p*** Eu trouxe mais uma boneca dessa hoje Puta que p*** Eu vou até levar uma na minha mão aqui só pra garantir Que ela tem um bocado mesmo Pronto, vai, vai, vai Deixa aí, deixa aí, deixa aí Aproveita Vou pegar a mão, vambora Ó aí, ó Chave do quarto Cadê o bucetudo das chaves? Cadê? Tô o quê? Arrumando todas as bonecas aí Eu vou ver se eu vou ficar lá embaixo Pelo menos de vocês Vocês que se fodam aí Não tem necessidade disso Tá aqui, ela tá aqui Deixa ela aí, vai até te fazer alguma coisa aí Vou fazer o quê? Dá o c*** Bicho piruleta Vai lá pegar as outra boneca preta, Rude Ah, tá É isso, mano Ela tá aqui, véi É, seriamente, ela tá me seguindo, Vian E não é pouco não, mano Tô ficando com medo Porque quando essa p*** ficar É igual, fez de maldade, mano É igual, é do mal É igual, fez na maldade aqui, ó Eita, pego É, ela namorou a minha Pô aí, namorou a minha Não é amigo não, mano Aproveita agora que ela me pegou Aproveita Vai, vai, desce lá, desce lá, desce lá Ei, filho de rapariga A partir daqui não tem mais medo não, véi Ei, cadê? Não consegui voltar não Voltou, voltou Eu tô sem boneca, véi Achei uma preta e branca Cadê aonde? Não, mas eu quero a tua A rosa, cadê? Ah, agora eu pôo no chão por aí Beleza Ai, tô quer dar uma mamada na rosinha, quer? Achei, 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 achei Achei, achei Achei o esquerdo Achei o esquerdo E aí, tio Gente, tô bom Eu não sei de nada não Não sei de nada não A partir daqui não tem mais medo não Ai, me pegou Morreu, morreu Foda-se Se eu achar a última boneca Eu vou tacar lá Quem é? Pegou quem? Foi tu, Rúlio? Foi eu Foi embora aqui, mano Ei, meu irmão Fecha na minha cara não, meu irmão Fecha na cara da porra daquela desgraçada Ué, rapaz Eu botei foi uma boneca colorida pra queimar Pra animal Oxi, meu amigo A gente já tava numa merda, né? Agora pronto Acho que eu mudei pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Eu tava confiando nessa bicha aí, pô Eeeeee Bicha não Eu tô rindo pra dentro AAAAAA Se fudeu Se fudeu Vem beber logo, vem logo Vai, vai, vem Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui a madeira aqui E vou subir Eu não sei nem onde é que eu tô rindo, velho Onde é que eu tô? Será que gostou na lagoinha? Ele tá aí, pegou Aqui, ó Meu Deus do céu Ô, vai lá, vai lá Acende o bagulho lá pra mim Chegando aí, cheguei, ó Eu não cheguei não Cheguei então rapidinho Que agora o pau recubei, viu? Aproveita que ela pegou um boneca minha agora Aproveita, né? Aproveita Que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Agora o pau vai parar Aproveita, minha vida A gente vai perder isso aqui de novo Bora, 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 daí, bora Você vai? Eita, Alan Cuidado aí, viu Alan Eita, caralho Ei, Alan, boa sorte aí, viu? A partir daqui não tem mais a medo não, viu? E aí, Rude, beleza? Como é que tu tá, mano? Eu tô mec, e tu? Não, eu tava pensando aqui isso, tá, pô? Tava pensando... Queria muito lá pra uma bitch, só que, porra, velho Tô meio sem dinheiro aí, tá ligado? Tu viu a luz do farol do vigilante passando aí? A minha aqui também ela tá apagada Então, pô, tô com sua porta dele mesmo, velho Ah, passou um giro... Olha, passou, não viu um giroflash da policia aí passando, ó? Bandido correndo Não, então eu tava pensando aí, porra, velho Fica essa porra O cara terminou de matar o outro na nossa frente A bicha pegou ali dentro da porta, ficou a porta fechada Ela tá de hack, ela tá de hack Ela abriu a porta, viado Vamos pegar a minha boneca lá, aproveita Acende aqui, vi... Calma, filha da puta, que eu não tô com badeira, não Nossa, ela já tá correndo de novo Alguém acende! Meu peito fica cansado quando eu vejo somente que porra Mas tu vai sair daqui Se eu acender, tu vai sair daqui Vai ter que sair daqui, bora Tem que procurar outro, vai Não, eu baldio o negócio, eu não devia ter feito o que eu fiz não Pô, eu não devia ter jogado no fogo, não Devia ter pegado as duas de uma vez, véi Oh, meu... AAAAAAAH AAAAAAAH Fora da cara, viu? Fora... pegou também Fora da cara? Alan, só tem você, a salvação é você É só tu, Alan Desceu as escadas, desceu as escadas, desceu as escadas Desceu as escadas, desceu as escadas Desceu as escadas Eita, passou aqui, Alan Foi pra aí, Alan Passou por mim, passou por mim Foi ventão aqui É a hora da salvação, vai 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 É falta de remédio Passou... Ela foi e voltou Vem, 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 Rude Você ataca no fogo, você ataca no fogo Mano, você foi no fogo Que fogo? Que fogo? O fogo do meu pau? O fogo do meu pau? Ah, voltando porra Eu vou pegar mais uma armadera aqui porque eu sei que alguém vai morrer, véi Ela tá aqui, pegou Ela me pegou de novo, véi Ela está na escada do fogo, ela Tô aqui, Rude, vem cá, vamos te salvar aqui Mancho, subir não dá mais certo não, véi Mano, ela tá aqui de novo, me pegou de novo, vai pra porra Vai pra porra, que pariu, Rude Ela tá embaixo, viu Embaixo aonde? Embaixo aonde fica o fogão Ela me pegou Eu tô aqui, esperando vocês aqui, vai, vai Vem, bota, bota, bota Ai, bora, cara Aí volta não Bora de novo Agora ela me pega, quer ver, ó A boneca tá correndo Cadê? Não sei Ela tá correndo em algum can... Mano, eu tô achando que essa bicha tá no porão, velho É possível não Caralho, ela tá rindo A boneca tá rindo do meu lado Olha a boneca tava empolgada Peguei, peguei Mentira Vai, vai limpinho Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cheguei Porra 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 Não é água com o muco A boneca tava escondida Caralho Como é que é, meu irmão? Enfrenta essa porra Enfrenta agora, culpado Bora, culpado Vamo simbora, meu irmão Corre, negada Sei lá, meu irmão Vamo simbora Tem que pegar ela e levar ela pro carro Não é possível não Cadê ela? Não, não vou atrás dela não Eu vou pegar ela agora Porque eu só peguei ela, eu vou pegar ela agora Fale, porra Tu vai pegar ela como, monge? Botar dentro do coi Não dá Peguei, meu irmão Achei, Felipe, achei Vem cá, vem cá, vem cá Tá aqui, tá aqui, tá aqui Óia, mano Rapariga Pegar uma página dela aqui É agora, gente Vai, filhão Aí, ela aí, ó Ela é realmente poderosa Ela é realmente poderosa Havia uma casa onde ela morreu Na residência dos Whiter Um ex-entregador de pizza Desculpa Acabou